Rodrigo Freitas, direto aqui para o Última Hora, onde a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Diego Souza. Ele que é empresário do ramo fitness há mais de 20 anos e agora está revolucionando o mercado com uma plataforma aonde preza pela qualidade de vida das crianças. Diego, obrigado aí pela oportunidade de conversar com a gente. Explica para a gente aí o que é essa plataforma, o que é esse novo negócio que você está ingressando. Show de bola, cara. É isso aí. É um negócio inovador realmente que tem me dado muito prazer de desenvolver porque a gente realmente tem o objetivo de mudar a realidade das crianças. Hoje a gente tem uma estatística no Brasil que apenas 6% das crianças praticam atividade física regular. E isso é uma coisa que me assusta. Desde quando meu filho nasceu, isso vem martelando na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a realidade dessas crianças. E aí a gente criou essa plataforma que tem, além da plataforma, um formato presencial também que a gente atua nas escolas. Hoje uma estatística que me chama muita atenção são 51 milhões de crianças no Brasil. E aí a gente tem apenas 6% delas fazendo atividade física regular. E nas regiões mais pobres, essa estatística chega até 1%. Então, assim, é um número absurdo de crianças precisando desse nosso trabalho. E aí isso me motivou muito e quando a gente começou a colocar em prática, isso encheu meu coração de alegria, cara. Então, está sendo muito bacana fazer isso. Fala o nome da plataforma e como é que ela é empregada. Se são nas escolas, pode ser escola pública, particular. Explica aí para a gente entender um pouco melhor do teu negócio. Show de bola. Hoje a gente atua, o nome é Sport Kids, né? Hoje a gente atua em escolas particulares. Hoje a gente já atende a 2 mil crianças em escolas particulares. E a nossa meta, ela é ambiciosa. A gente tem como objetivo atender até 600 mil crianças até o próximo ano, focando nas escolas públicas do Rio de Janeiro e das cidades dos municípios vizinhos aqui do Rio. E vem cá, se um dono de escola estiver nos assistindo agora e quiser colocar em prática a tua plataforma, você vende para ele todo o negócio, tem também a parte de treinamento, como é que funciona? Explica aí para que às vezes o cara está assistindo agora a gente e ele se interessou e ele quer colocar a tua plataforma no colégio dele. Show de bola, show de bola. É só dar uma olhada no nosso site, lá tem todos os contatos, é www.sportkids.com ou entrar em contato pelo Instagram, que é esportkids.com e vai entrar em contato com a gente. Lá já tem uma demonstração do nosso trabalho e a gente vai apresentar o trabalho para ele, vai fazer a visita e a gente vai entrar em contato para fazer esse fechamento aí. Bacana. A gente conversou com o Diego Souza, mais de 20 anos, dedicado ao empresarial fitness e agora com essa plataforma que promete revolucionar, melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, dos nossos filhos. Diego, jornal de última hora, te desejo a todo o sucesso do mundo. Show. Ficamos aí, Rodrigo de Freitas.